Agora fechando o carro BNDES deste domingo, nós estamos aqui na Carro Fácil, a gigante do Iririú. A gigante do Iririú, que está com ofertas gigantescas para esta semana. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fábio. Chegou um mega caminhão com mais de 50 carros aqui na Carro Fácil hoje. Totalizando um estoque com mais de 100 carros. Estamos abertos a partir de agora, Fábio. Corre para cá, não manda o WhatsApp. Vem para cá, vem tomar um café comigo. Neste domingo, loja aberta não perde a oportunidade e vem para a Carro Fácil. Olha só a primeira oferta que tem para você aqui na Carro Fácil. Esta Nissan Frontier é uma SV Ataque, é completaça 2015. Presta atenção na promoção. De 92 de 900 por 82 de 900 é 10. 10 mil de desconto. 10 mil de desconto. Não perde a oportunidade. Vem agora para a Carro Fácil. Mais uma super oferta. Honda CR-V. Esta é uma LX, câmbio automático, bancos em couro. O ano é 2008. É maravilhosa. De 39,900 por 34,900. Eu disse, apenas 34 mil e 900 é 5. 5 mil de desconto. Gostou? Manda mensagem agora, neste momento, para o WhatsApp que está na sua tela. Manda mensagem agora, porque a equipe de vendas da Carro Fácil está esperando o seu contato para fazer um grande negócio para você agora, neste domingo. Nesta manhã de domingo, a loja está aberta. Mais uma super oferta. Chevrolet Captiva. Esta é uma Sport 2.4. O ano é 2011. Com apenas 55 mil quilômetros rodados. Bancos em couro. De 44,900 por 39,900. 39,965. 5 mil de desconto. Agora, olha só este Citroën Aircross. É um GLX 1.6 2011. De 33,900 por 27,916. 6 mil de desconto. É desconto para, neste domingo, tirar ele daqui da loja e levar para a garagem, Fábio. É isso daí, Fábio. Ele quer ir para a sua garagem. Corre para cá, que a hora é agora. Vem neste domingo para a Carro Fácil. Loja aberta. Até às 18 horas. Não perde a oportunidade. Mais uma super oferta. Citroën C3. Este é um exclusivo 1.5 2016. De 46,900 por 41,900. É 5. 5 mil de desconto. Agora, olha só esta nave. Range Rover Evoque. Esta é uma Prestige 2014. Com um teto panorâmico. Imagina só na nave. De 149,900 por 129,900. É 20. 20 mil reais de desconto. Não perde, não. Não perde, não. Vem para a Carro Fácil. É 20 mil de desconto. Agora, olha só esta Toyota. É uma RAV4 2.0. Câmbio automático. O ano dela, 2014 com bancos em couro. É top das galáxias. De 84,900 por 74,900. 74,900 é 10. 10 mil de desconto. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp. Mais uma super oferta. Genolet Tracker. Esta é uma LTZ. Câmbio automático. Bancos em couro 2015. De 66,900 por 59,907. 7 mil de desconto. Hoje, loja aberta até as 18 horas. Não perde a oportunidade. Vem para a Carro Fácil. Agora, para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você este Passat Varigante. É um exclusivo 2014. É um 2.0 TSI de 94,900 por 89,900. É 5 mil de desconto. Fábio, além destas ofertas, tem muitas, muitas, muitas outras aqui no Pátio da Carro Fácil, que hoje a loja está aberta até o final da tarde. Hoje está aberta até as 18 horas a Carro Fácil, a gigante do Iririu. Se você quer fazer um grande negócio, se você quer comprar um carro a partir de 10 mil reais a 150, 200 mil reais, corre para cá. A sua entrada é facilitada. Parcela a primeira, eu posso jogar só para o ano que vem. Para de andar com essa lata velha e corre para a Carro Fácil, Fábio. Vem para cá, mas vem agora, neste domingo, não perde tempo. Vem para a Carro Fácil. Programa Carro Mendes volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, das 9h30, às 10h da manhã. Isto mesmo, nós estamos todos os domingos aqui na RIC TV Record com as melhores lojas e ofertas incríveis. Esperando por você!